Já imaginou que um dia, os ratos seriam peça fundamental para o desenvolvimento de um jogo? Uma declaração surpreendente para um jogo surpreendente. A Plague Tale Innocence foi uma grata surpresa no ano 2019. O jogo foi claramente engolido por jogos de mais nome ou de empresas mais conhecidas do que seriam lançados também no mesmo ano. Concorrer com Sekiro, Devil May Cry 5, Resident Evil 2 Remake, Death Stranding, Control, Link's Awakening e outros títulos de peso seria bem difícil. A não ser que você acompanhasse esse mercado mais de perto ou que se interessasse por jogos que fujam da bolha, o título da Soulb Studio passaria batido com muita facilidade. Mas Innocence chamou a minha atenção desde os primeiros anúncios que vi lá em 2017. O vídeo trazia dois jovens fugindo de homens armados em um cenário que nos transportava para séculos atrás. Numa época medieval onde uma infestação de ratos assombrava os locais. Eram os ingredientes certos para que eu ficasse interessado no jogo, o que mais pra frente resultou em um dos melhores jogos que eu já joguei. E o legal é que, mesmo o jogo não tendo tanta repercussão, a maioria esmagadora das pessoas que jogaram essa primeira aventura de Amicia e Hugo também adoraram o jogo. Após o lançamento, muitas pessoas começaram a recomendar o jogo. Promoções e até a disponibilidade gratuita do jogo em serviços para assinatura fizeram com que a popularidade dele aumentasse. O que me deixou muito feliz. Mas o pessoal da Sobo muito mais. Com Innocence ultrapassando a marca de 1 milhão de cópias vendidas pelo mundo um ano após o seu lançamento. O que acabou resultando no anúncio de uma sequência com o subtítulo Requiem. E hoje eu gostaria de falar sobre o antagonista, ou melhor, os antagonistas do jogo, que são os ratos. Eu adorei a história. Eu adorei todos os personagens que foram apresentados no jogo, principalmente os irmãos Amicia e Hugo. Graficamente, ele é um espetáculo, sendo um dos mais belos da geração passada. A atmosfera é incrível, o cenário era perfeito para a ideia central que culminava nos ratos. Então eu fui atrás para saber como essas criaturas funcionavam e como eles criavam o clima perfeito do terror para os personagens e para quem jogava. Começamos a olhar para a história da nossa região. No século XIV, houve a guerra dos 100 anos no sudeste da França contra os ingleses. Ao mesmo tempo, a peste negra começou a chegar e foi o fim da grande inquisição. Então, era a encruzilhada de tudo, as piores partes da humanidade. Era o cenário perfeito para colocar nossas crianças. É muito interessante ter esse cenário para um jogo, pois o tema vem acompanhado de diversos estilos que Innocence poderia se basear. Mas acho que boa parte do pessoal acabou errando ao notar que o título estaria pendendo para um lado bem menos realista. A ideia sempre foi manter Innocence sob a estrutura de um encontro de fadas sombrio. E era realmente isso que eu via ao progredir com o jogo. Facilmente, conseguia ver uma obra dos irmãos Green sendo narrada a minha frente. Aquela forma de nos apresentar uma história aparentemente normal, mas, que aos poucos, vai descascando e nos mostrando sua real identidade. Existe esse choque entre esse cenário muito bem estruturado, trazendo um realismo através de sua escolha de arte. Isso funciona para que o jogo trabalhe a imersão, deixando o jogador muito mais próximo daquela realidade que a obra simula. Em contrapartida, ele traz elementos que reforçam o que eu disse a pouco. Esse conto sombrio, com a místia tendo que abrir caminho entre uma guerra e a peste dos ratos, para salvar tanto sua vida como a de Hugo, seu irmão. Isso nos leva a desconstrução do estereótipo visto na grande maioria de obras que trazem cenários de guerras medievais. Controlamos uma protagonista que não é uma guerreira. Ela não estava preparada para o que viria a seguir em suas vidas. Entre o começo do jogo e a primeira morte para as mãos da garota, muita coisa acontece que trabalha não só para o desenvolvimento do personagem em relação a quem joga, mas existe um amadurecimento da protagonista em relação ao seu dever. O estúdio soube trabalhar de maneira exemplar todas as mecânicas e suas consequências. Inocence é um jogo single player, o que já o coloca em uma posição meio que deslocada no mercado, tendo em vista o grande crescimento dos jogos multiplayer. Mas é com base no estilo de jogo que vem todo o seu potencial. Sua linearidade consegue ajudar a destacar todos os elementos visuais, desde os cenários pelos quais passamos até o modelo dos personagens. Vale ressaltar que, ao contrário do que a grande maioria dos estudos considerados Double Way fazem, que é utilizar os motoristas como Unity e Wheel em suas bibliotecas de assets para o desenvolvimento de seus jogos, A Sobo realmente levou a sério a questão de trabalhar na moda antiga, onde não só focou no single player, mas também desenvolveu sua própria tecnologia de mecanismo proprietário, resultando em um dos jogos mais bonitos da geração passada. Esse seu jeito mais apertado de exploração, traz outra função, que é de deixar o jogador desconfortável. É o terror originado do conto sombrio. É o medo que vem através da vulnerabilidade de Amish e Hugo. São personagens entregues ao jogador muito bem trabalhados. A narrativa funciona perfeitamente, pois conforme você progride, sua preocupação com a dupla aumenta e você tem medo de falhar. Principalmente quando uma das estrelas do jogo dá as caras, ou os focinhos. Na maioria dos jogos, os ratos não representam uma grande ameaça, salvo dos Ronald. Na piada das hipóteses, eles estão em segundo plano em ambientes urbanos, sendo apenas um detalhe, uma tentativa de mostrar que o ambiente é vivo e sujo. No entanto, em inocência, eles são uma manifestação de pesadelo de uma doença mortal, podendo transformar um ser humano em uma pilha de ossos no tempo recorde. É mais um componente para engrandecer a questão sombria do conto de fadas que o estúdio foca. É a maneira de deslocar o jogador da simulação realista para algo que o atormente durante as horas de jogatina. É mais um ingrediente, se não o principal ingrediente, na construção do terror proposto através da linearidade e da forma que o jogo pede para ser jogado. Além desse elemento, ele é uma peça fundamental para a jogabilidade no quesito quebra-cabeça. A todo momento, o jogador precisa avaliar a situação e descobrir uma maneira de como passar pelo enxame de ratos sem que a protagonista seja devorada por uma centena de roedotes. Nós também podemos utilizar esse terror coberto de pelos a nosso favor, direcionando um grupo para algum inimigo à frente, deixando nosso caminho livre. Mas para chegar nesse resultado visto no jogo, o estúdio teve que soar as canelas para entregar uma experiência que fosse realmente imersiva para o jogador. Não era apenas uma questão de popular a tela do jogador com ratos digitais e pronto. Eles queriam algo natural, mais uma vez, trazendo o choque entre o realismo e o conto. Não poderia ser algo falsificado, com truques gráficos como uma grande bola de partículas ou texturas animadas. Cada rato tinha que ser um indivíduo controlado por uma IA, permitindo que eles reagissem ao mundo ao seu redor e que pudessem manter o estilo cinematográfico do jogo. Se quiséssemos ter essa forma imparável que se espalha pelo país, destruindo tudo, isso significa que precisamos de toneladas de ratos. Esse imenso mar de ratos. E não sei se pode ter 5 mil ratos ao mesmo tempo indo de um lado para o outro em nossa tela, enquanto tentamos deixar a Misha e Hugo seguros. Número esse que foi determinado logo no início do desenvolvimento do jogo, mas, como consequência, precisaria de muita otimização e um cuidado no design para fazer com que isso desse certo. Se quiséssemos brincar com os ratos, precisávamos adicionar um ponto fraco a eles, e para nós, era luz. E é dessa forma que o jogo trabalha a questão da manipulação de chamas de ratos em inocência. Seja para o jogador abrir caminho e seguir com seu objetivo, ou seja para usar os ratos contra os inimigos. Assim, nasce um triângulo no centro do design do jogo, formado pelos humanos, ratos e luz. Personagens controlados em NPCs podem ficar seguros na luz, porém, na falta dela, a morte é inevitável. E como era de se imaginar, toda essa ideia seria um pesadelo para os programadores do estúdio. As luzes em um jogo, na grande maioria, estão presentes como meios de iluminação. Estão estáticas e limitadas apenas ao seu estado natural de objetivo. Mas aqui, o processo seria fazer com que a luz trabalhasse como uma proteção contra os roedores, e isso de maneira estática e móvel. Eu tentei encontrar uma explicação sobre a forma que o estúdio implementou essa questão das luzes e ratos, mas infelizmente não achei. Então, conversando com o meu guru do game design, o Thiago, ele me deu uma explicação que faz muito sentido no que estamos vendo no exemplo aí. Os devis podem ter usado o que chamam de malha de colisão. Isso é aplicado em cima do objeto que identifica os limites de tamanho dele. Portanto, no exemplo, podemos dizer que essa malha foi inserida no objeto e estendido até os limites da iluminação, fazendo com que os ratos se afastem da luz. E para que essa colisão não afetasse os personagens humanos, é bem provável que tenha criado alguma configuração para que essa mecânica funcionasse apenas com os ratos. Isso é algo que, para um leigo em game design como eu, é impressionante. Só que a gente ainda tem a questão dos 5 mil ratos na tela. Como conseguir trabalhar com um número tão crítico de coisas se movendo e renderizando ao mesmo tempo, sem que o jogo quebre, ou que faça com que a naturalidade que eles tinham como objetivo não fosse afetada? Uma das promessas da Ubisoft, em relação a Assassin's Creed Unity, era ter 5 mil NPCs na tela de uma só vez. Dizem que eles conseguiram esse feito, porém, custou a performance geral do jogo, deixando o mesmo rodando em uma terrível taxa de quadros nos consoles e com os famosos gargalos no PC. 7 anos depois, a Sobo parece ter aprendido com a lição de Unity, fazendo o trabalho de casa e utilizando o que os devs chamam de Level of the Tale. Ou seja, mostrar mais detalhes nos roedores mais próximos do jogador e não se esforçar tanto assim nos mais distantes. Foram criadas então 4 camadas de detalhes. Na quarta camada, a mais distante do jogador, os ratos servem como uma malha de fundo não animada, mas, à medida que se aproximam, começam a compartilhar o mesmo loop de animação, fazendo parte da terceira camada. Na segunda camada, 100 ratos são um pouco menos detalhados do que os da primeira camada, mais próximos dos jogadores, onde os ratos são totalmente animados e detalhados. Essa mecânica é bem comum em jogos de esporte ao mostrar os torcedores na tela para quem joga. Os torcedores mais próximos da visão do jogador são os mais detalhados, agindo de forma natural como alguém em uma torcida. A partir daí, as camadas mais distantes vão sendo menos trabalhadas, funcionando apenas como volume, trazendo a sensação de uma torcida real. Além disso, existia a movimentação dos roedores, que deveria mostrar ao jogador que eles pareciam vivos dentro daquele mundo. O grande desafio era fazer com que os 5 mil ratos encontrassem o caminho dentro de um cenário, o que, pelos métodos normais de calcular a rota da IA até o seu alvo, seria uma tarefa impossível. A solução de Cyril Doyon, principal programador de jogabilidade, foi começar com os alvos dos ratos. Então, em cada cenário, o jogo coloca uma rota para o alvo mais próximo. Vendo pelo exemplo aí da tela, você pode ver a grade que o jogo faz o cálculo. Os ratos então, seguem a direção da seta mais próxima para alcançar seu alvo, que no caso é alguém morto. As setas vermelhas os guiam em torno dos obstáculos permanentes do cenário, impulsionando-os na direção do que se deve atacar. A partir daí, conforme os alvos mudam de posição, é feito um cálculo de novos mapas de rotas para os ratos, fazendo com que a direção em que eles se aglomeram mude sempre. Eu acho isso tudo incrível. Esse foi o primeiro grande projeto da Assob Studios. Tecnicamente, o jogo é um primor. Você consegue enxergar que o jogo entende suas limitações, mas nem por isso deixa de usar. Primeiro, eles criam toda uma tecnologia para o desenvolvimento do jogo. Trabalham com um tema que os forçam a desenvolver um tipo de antagonista que o colocam no mesmo patamar do Xenomorph em Alien Isolation. Apostam em um estilo de jogo single player com inspirações, segundo seus criadores, vindas de The Last of Us e Brothers A Tale of Two Sons. Eu ainda incluo aí uma mistura de Ico e Fumito Edo. A narrativa tem um plano de fundo baseado em uma época que marcou a humanidade, que traz essa mesca do cinematográfico com o conto de Fada Sombrio e o protagonismo de dois personagens marcantes. Assim como em jogos triple A, é preciso elogiar o trabalho de interpretações dos atores, mas principalmente de Charlotte McBurney como a Mischa e logo Hannah como Hugo. Um trabalho incrível, deixando tudo o que estava sendo mostrado crível e que colabora de maneira exemplar com a construção do relacionamento entre jogador, personagem e jogo. E se você como eu, que curtiu o jogo, está se perguntando o que essa galera pode fazer em seguida, bem... Segundo Kevin Chateau, para a sequência Requiem, eles irão trazer sequências onde centenas de milhares de ratos estarão presentes na tela. Ratos que, por consequência do que tivemos no primeiro jogo, evoluíram e isso jogará contra um jogador. Espero e muito ser surpreendido novamente pela Sub-Studios e torço para que a Preg-Tail Requiem seja um dos grandes destaques de 2022. E aí